Olá, educadoras! Olá, educadores! Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, nessa noite de aprendizagem, aqui na Rede Pedagógica. E hoje o nosso tema aqui é leitura, literatura e letramento. Olha só, três coisas muito importantes. Esse triângulo aí é fundamental à educação de crianças. E hoje com a gente nós temos a professora doutora Rafaela Marques. Já vou procurar aqui a professora Rafaela para introduzi-la. Ela que vai falar aqui com a gente, então, sobre as conexões entre o processo de alfabetização e a leitura e também a literatura. Tudo bem, Rafaela? Tudo jóia, Edvaldo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todo mundo por aí? Parece que sim, viu? Olha só, está entrando aqui, por exemplo, a Grace.ju. Está entrando aqui a Aline, Carla, Carolina, Miriam, Josiane, Melo. Muita gente, viu, Rafaela? Que bom! Você é bom demais. Bom demais. Isso aí, Rafaela. E você que está aqui, né? Interrompeu aí suas aulas aí na universidade para falar aqui com a gente. Muito obrigado aí por essa deferência na rede pedagógica, viu, Rafaela? Imagina, é um prazer. Hoje eu estava aqui, né? Revisando o seu curso, um curso maravilhoso. Assisti aqui, né? Algumas aulas sobre psicogênese. Muito interessante, viu? Gente, ó, quem não sabe, a professora, doutora Rafaela Markstein, na rede pedagógica, é um curso intitulado Alfabetização e Letramento, que é um curso muito denso, com muitos materiais, com muitos textos. E eu mais que recomendo esse curso para você que trabalha alfabetização de crianças. Para acessar o curso, para conhecer, para adquirir o curso, você vai em www.rpad.com.br Mas o nosso assunto aqui hoje, né, Rafaela? É um pouco mais específico, é a leitura, a literatura e o letramento. Essa triangulação aí é fundamental à formação das crianças, não é mesmo, Rafaela? Sim, né? Na verdade, são assuntos complementares, né? A gente não consegue pensar numa perspectiva de alfabetizar letrando sem utilizar a literatura, que é um suporte magnífico, né? Que é um apoio muito importante. E, inclusive, a literatura serve como mediação para a leitura também, né? É a primeira leitura que a nossa criança faz, que é a leitura de imagens, que ela inicia naquele livro de historinha quando ela ainda é bem pequena e a gente fica assustado em como ela consegue acompanhar as histórias que a gente fala, né? Ela faz uma leitura de caráter não verbal por meio também da literatura. Então, a literatura tem várias funções e uma delas é fazer com que a nossa criança, desde pequena, exercite a imaginação criadora. Isso vem, inclusive, na BNCC como um aspecto essencial da literatura na educação infantil, nos pequenos, né? Ah, muito bem, muito bem, gente. Olha, para quem está chegando agora, nós estamos aqui numa atividade acadêmica do curso do projeto Rede Leitura. O curso é Literatura Digital, é uma semana intensa e inteira de treinamento, de formação em literatura. Para você, professor, para você, educador, que quer montar uma comunidade de leitura ou que quer aperfeiçoar-se no ensino da literatura e da leitura para trabalhar melhor com os seus pequenos. Professora Rafaela Marques, qual é a importância da leitura para o desenvolvimento infantil? Bem, a leitura é um dos cernos do desenvolvimento, né? Nós falamos na dupla leitura escrita. Mas a leitura tem um caráter essencial porque, geralmente, nós não entendemos que a criança já exercita algum tipo de leitura, seja não verbal ou seja de mundo, desde muito pequena. Então, a partir da leitura, vão se abrindo outras portas que vão possibilitando a alfabetização plena dessa criança. E aí é onde se insere a literatura, né? Porque a gente sabe que a porta de entrada do texto, do texto para a criança, é o texto narrativo. Geralmente, nós optamos por gêneros narrativos. E esses gêneros são os contos, os contos de fadas, as fábulas. Porque, com certeza, eles são mais palatáveis à criança. Eles se inserem mais no âmbito infantil, principalmente das crianças menores, né? Então, é a porta de entrada, sim. Quando a gente fala, ah, eu vou alfabetizar letrando, eu preciso munir a criança dos mais variados gêneros textuais. Sim, mas a gente sabe que a gente inicia, geralmente, por gêneros literários, narrativos, porque é muito bom ouvir histórias. É muito importante ouvir histórias. E a criança começa ouvindo, ela começa mediada pelo adulto, né? Essa inserção na literatura é mediada pelo adulto, até ela ter a autonomia de ler sozinha e até mesmo fazer as suas próprias escolhas. Então, a literatura é como se fosse essa ponte entre a criança e o processo de leitura pleno. Que a gente deve considerar desde o início, da leitura da imagem, da constituição de ideias, da imaginação, até ela chegar na leitura propriamente dita, né? Que é a leitura em que ela é considerada alfabetizada e que ela lê e compreende. Ah, muito bem, gente. Olha, pra você que entrou agora nessa live, né? Nós estamos aqui numa atividade do projeto Rede Leitura. Depois da live, você que não está inscrito ainda nesse projeto, você pode ir no site www.redeleitura.com.br e entrar e se inscrever e fazer parte. Vai ser muito legal. Aliás, está sendo muito legal. Então, nós temos nessa formação a professora que está com a gente, a doutora Rafaela Marques. Nós temos Ilan Breman, que é o maior escritor de literatura infantil da atualidade no Brasil. Nós temos Mônica Tinho, Luciene Rego, Jussara Ferreira. Nós temos o professor Gilberto Lacerda, que até esteve aqui com a gente hoje, aliás, ontem. E foi meu professor no doutorado de Gilberto. Ah, muito bem. Está vendo? Foi professora aí da professora Rafaela. Uma pessoa brilhante, né? O Gilberto. Brilhante. E muito entusiasmada também com tudo isso, né? Eu até vou tomar emprestada aqui a frase aí do McDonald's, o slogan do McDonald's é tudo isso. Que realmente está aqui, ama educação, né? Está se envolvendo. E o Gilberto é um desses carinhas aí, apaixonados por educação. Então, gente, olha, quem não se inscreveu depois da live, pode ir lá e se inscrever para participar dessa formação que é incrível. Rafael, não sei se aconteceu com você, mas na minha alfabetização, eu criança, eu sentia muita falta de textos. E eu me lembro, né, que quando me entregavam os livros, especialmente, né, de comunicação de expressão, naquela época, né, eu lia todos os textos, né? Então, eu ficava, perdia meio que a graça, porque eu lia tudo de uma vez e ficava ali esperando mais livros. Depois, a escola, né, começou a disponibilizar acesso das crianças, depois de um tempo, à biblioteca. Mas era pequena a biblioteca, eu devorei todos os livros, né? Já tinha lido todos, toda a biblioteca, era pequena a biblioteca. E, não é, eu senti falta de leitura de livros nesse meu processo de alfabetização. Essa é uma realidade que ainda persiste no Brasil, professora Rafaela? Sim, e isso explica um pouquinho a história da literatura infantil-juvenil, sobretudo no Brasil, né? O Brasil acompanha um pouco o desenvolvimento da literatura infantil europeia, mas o começo da literatura infantil com textos realmente brasileiros, que por um tempo a gente utilizou muitos textos de fora, ou seja, traduzidos que não representavam a nossa realidade, quando começou a se falar bastante em literatura aqui, literatura infantil-juvenil, esses textos eram encomendados pelos governos, né? Então, eram textos didatizados, que é uma coisa que hoje em dia a gente estuda muito e tem que ter muito cuidado. Então, realmente não eram os textos de literatura infantil-juvenil como nós vemos hoje. Eu estou aqui com a pilha de livro aqui do meu lado, que eu peguei para me inspirar, e aqui tem livro que fala da cultura africana, que é o Obax, que eu amo, que eu descobri só o ano passado, e que fala da África, fala do Baobá. A gente tem o livro da Malala, que não é uma criança brasileira, mas é uma história que as crianças brasileiras podem se espelhar. A gente tem Carboeirinhos, que é uma história super atual também, que fala das crianças que trabalham nas carboarias. A gente tem Um Dia, Um Rio, que fala sobre o desmatamento, em consequência disso, toda a devastação ambiental. Então, hoje em dia, nós temos literatura infantil-juvenil, realmente, mas passamos um bom tempo tendo histórias que eram didatizadas para passar valores morais, morais mais rígidos, porque a escola servia também, tinha também esse caráter doutrinador, e para ensinar. E aí é quando tem uma frase que é até polêmica, é forte, mas hoje também eu peguei, eu recorri a um texto chamado Dígrafo, de Rubem Alves, que tem para lá de 20 anos. E nesse texto, Rubem Alves fala que ele recebe muitas cartas de crianças, as crianças comentando sobre os livros dele, e ele fica muito feliz. Só que um dia, uma criança manda uma carta para ele, e fala, olha, adorei seu livro, e a minha professora, toda vez que ela conta uma história para a gente, ela pede para a gente sublinhar todos os dígrafos e todos os encontros consonantais. E aí Rubem Alves fica muito assustada, ele, oh meu Deus, eu nem lembro o que é dígrafo. Eu sou escritor, eu escrevo para crianças, eu tenho até uma notoriedade acadêmica, e eu não sei o que é dígrafo. Então, eu fiquei assustada, como assim? Então, a professora, de certa forma, de certa forma, óbvio, vamos pensar em todas as proporções do que eu estou falando, e claro, do exagero, ela estava matando ali um pouco a vontade da criança de continuar lendo. Porque ao invés de lembrar da maravilha da história de Rubem Alves, ela lembrava do dígrafo, porque ela tinha que circular. E aí é a linha tênue que a gente tem na escola em didatizar um texto que é literário, que a função dele é estética, é de fruição, é de construção de empatia, é de levar a criança para outros locais que ela não pode ir fisicamente, e a partir daí ela tem o seu desenvolvimento mais complexo e completo, né? E aí também a gente tem um pouco, a gente mata um pouco a questão de que, até o Piaget fala dos estágios de desenvolvimento, a literatura é essencial exatamente para que ela quebra entre o que a criança entende só como concreto e quando ela vai começar a abstrair. Ou seja, a literatura vai funcionar bem nesse período operatório para o pré-operatório, para o pós-operatório. Então, ela começa a abstrair por meio da literatura, ela começa a abstrair por meio daquele universo, principalmente daquele universo de palavras, que não, as palavras da literatura são plurissignificadas, a gente tem a ironia, a gente tem a metáfora, jogos de palavras e de intenções que as crianças não veem em outros textos normalmente. Então, esse processo, ele é essencial e ele precisa acontecer. A gente não pode prescindir da literatura, principalmente na fase de alfabetização, que é quando as crianças estão ultrapassando determinadas etapas de desenvolvimento. Ah, muito bom, né? Eu lembro, por exemplo, que nesses textos que eu lia, esses textos dos livros de idade, que eu lia tudo de uma vez e a professora brigava comigo. Não, não pode ler os textos. Não pode ler. Eu me lembro que lá, por exemplo, eu fiquei conhecendo a Vitória Regia, que é uma planta, uma coisa muito interessante, da distante região amazônica. Veja, eu, na região de Minas, nunca veria uma Vitória Regia não sendo um texto, numa imagem, e foi muito interessante. E, Rafaela, quando é que o professor deve introduzir a literatura no processo de letramento da criança? Na verdade, a criança já vai para a escola tendo amplo conhecimento da literatura. A gente começa com a literatura mais popular. A criança escuta cantigas de roda, a criança participa de brincadeiras. Tudo isso faz parte de uma cultura popular que geralmente é rima, é um poeminha, que geralmente tem uma musicalidade. Então, faz parte, sim, de um eixo literário que a gente possui. A criança, como eu falei, ela escuta histórias desde cedo, e isso é literatura, e isso constitui o desenvolvimento dela letrado. Eu acho que eu já falei isso aqui em outra live. Que a gente precisa compreender que a criança já vive em um universo letrado. Então, ela vai chegar à escola, com certeza, gente, sabendo o que é um conto de fadas. Ela não precisa saber necessariamente a silhueta, porque a gente gosta muito de explorar as silhuetas, né? Nos gêneros, eu quero lá mostrar para o meu aluno que o conto de fadas começa com Era Uma Vez e termina com Viver Um Feliz Para Sempre, que tem o herói e tem o anti-herói. A gente gosta de explorar os elementos da narrativa. É importante? É! Mas, na verdade, ela não sabe dar nome a essas coisas. Mas ela já sabe, por exemplo, vários textos da literatura que são importantes. Ela já conhece contos, ela já conhece contos de fadas. O que a gente precisa fazer na escola? É trabalhar de uma forma mais leve, principalmente deixar a criança ter um contato mais livre, inicialmente, com esse texto. Porque, senão, a gente acaba didatizando tudo. E aí volta para o dígrafo que eu falei. A criança percebe que o texto é o tempo todo um pretexto. Então, o livro vai virar trabalho. O livro vai virar, nossa, não vou pegar esse livrinho porque ele é grande. E aí a tia vai pedir para eu ler ou vai pedir para eu copiar todas as palavras de sílabas. Vira trabalho. E quando a gente vai estudar a história da literatura, e até hoje, a literatura é para a fruição. Só que é um bom recurso escolar. Então, o tempo todo, nós professores precisamos estar nos policiando nesse aspecto. Até onde eu vou aprofundar um estudo, por exemplo, de um aspecto linguístico naquele texto, que é bem legal, naquele livrinho que é bem legal, que tem um monte de imagem. Até onde eu vou fazer isso. E até onde eu vou deixar a criança ter um contato inicial com esse livro, explorar esse livro, inclusive leitura de imagens, leitura das palavras que ela conseguir, da forma como ela conseguir, para ela ter esse primeiro momento de fruição. Eu preciso dosar. Eu preciso deixar um ambiente alfabetizador, eu falo muito disso no meu curso. Como é que a gente faz um ambiente alfabetizador em sala de aula? O ambiente alfabetizado é visual. Muito visual. E é importante a gente ter... Eu tinha uma caixa na última turma que eu passei, como eu falei na outra lá, eu fiquei um tempo fora de sala e agora estou retornando. Inclusive, amanhã eu volto a trabalhar. E um dos, né? Aí eu tinha uma caixa e eu colocava um monte de livro dentro. E aí no final da aula, óbvio, tá? É bom deixar um tempo que não seja aquele tempo de só quem acabou, só se eu não tiver mais o que fazer. Tem que ter o tempo da leitura, né? Nesse tempo da leitura, as crianças pegavam os livros lá da caixa e liam ali na sala. Geralmente eu deixava mesmo para o final, a última meia hora. E era meio que sagrado. E aí foi interessante que foi quando os meus alunos conheceram a Malala e eles não conheciam a história da Malala. Eu comprei o livrinho da Malala para mim, mas ele era... O Malala para crianças é um pouquinho comprido. Ele tem uma quantidade razoável de páginas. Eu emprestei, ele não está aqui hoje. Eu descobri que ele não está aqui em casa. E aí eu comecei a ler na minha mesa. E o professor, como exemplo de leitor, gente, é importantíssimo. A gente acha que determinadas coisas são piegas, mas tem coisas na educação que não caem no desuso. Comecei a ler e eles ficavam perguntando, tia, o que é esse livro que você está lendo? Eles fazendo alguma atividade, eu lendo. Ela é a Malala, é uma menina muito importante que só queria estudar e começar. Tia, que história é essa que você está lendo? Eu comecei a ler pedaços para eles. Todo dia eu li um pedaço, porque era grande. E era um terceiro ano. Meninos um pouquinho maiores ali, de oito anos. E oito, nove. Aí comecei a ler um pedaço, li, li, li. Eles gostaram tanto que depois o livro circulou. Eles levaram para casa. Levaram para casa, emprestaram. Aí eu criei mesmo um caderno para eu registrar, né? Para eu saber com quem estava. Aí voltava, ia para o outro, ia para o outro, enfim. 80% da turma conseguiu ler o livro da Malala, até mesmo porque eles já estavam no terceiro ano. Eles já estavam em processo final de alfabetização. E aí foi muito interessante que passou a Malala no Fantástico, bem nessa época. E uma reportagem belíssima da Malala, sabe? Acho que não lembro se foi perto do Nobel ou tal. Mas muito legal. E eles chegaram segunda-feira na escola louco, ensandecidos. Gente, como é que eles conheceriam esse universo de uma forma tão particularizada e tão poética do que por meio de um livro literário? De uma jornalista que foi lá para o Paquistão, que fez todo esse processo e que voltou e conseguiu traduzir esse processo, não só em um texto jornalístico adulto, mas também em um texto literário. O texto literário, ele é mais palatável, ele entra praticamente nas nossas entranhas mesmo e a gente sente. Então eles sentiram a vontade da Malala de estudar, eles sentiram as dificuldades. Lá fala do atentado, sim, que ela sofreu, não fantasia. Fala que ela levou tiros, fala tudo isso, mas fala que ela se ergueu. E aí quando passa no Fantástico e eles conseguem fazer essa intertextualidade, aí a gente vê que a gente conseguiu o nosso propósito. Aí é quando o professor fica muito feliz, que a gente vê que eles conseguiram fazer essa transposição, do que eles viram na literatura e viram que a literatura nem sempre retrata ficção. Literatura de ficção também passou, não é só ficção. Hoje em dia a literatura serve para a gente trabalhar com as problemáticas da sociedade. Também de uma forma real, a partir de histórias reais. Só que de uma forma mais gostosa e prazerosa. É interessante isso que você fala, que nós não conseguimos controlar o processo de letramento da criança. Eu me lembro que quando criança eu viajava muito. e me lembro de olhar as placas das ruas, lendo as placas, assim, com três, quatro anos, me chamava muita atenção, luminosos, altidós, eu ia lendo aquilo tudo, me divertia bastante. E, professora, você falou no Fantástico, eu até quero aqui citar aqui o nosso professor Lino de Macedo, que esteve no último Fantástico falando a respeito do desenvolvimento de uma criança muito espertinha. Depois, quem quiser ver aí a reportagem do Fantástico lá com o nosso querido professor Lino, né? Eu recomendo, bem interessante, essa reportagem. E aqui, professora Rafaela, na primeira semana Idiomas em AD, que nós realizamos aqui, né? Com vários professores de idiomas da rede pedagógica, eu me lembro do professor Christian Bernd, que é alemão, e dá o de alemão avançado, né? E ele falou aqui, nessa semana Rede Pedagógica, na semana Idiomas em AD, que está disponível aí para assinantes, inclusive. Ele contou a experiência dele, porque lá na Alemanha, esses contos de fada, né? Eram contados, né? Não só dos irmãos Guim, mas muitos outros. E ele chegou aqui, né? A contar ele com a voz lá, tudo em alemão, mas é muito emocionante. E pensar, né? Que esses contos de fadas, eles, durante muitos séculos, eles transitaram de boca em boca, até que foram ser escritos lá no século XVIII, XIX, né? Então, muitas pessoas pensam que a literatura é só o texto escrito. E como você disse, não é? Não é, não é mesmo, professora Rafaela? É, os contos de fadas também são um exemplo de literatura popular, né? Nós temos a nossa, que são as lendas, né? Que nós sabemos também desde pequenos. Mas é muito interessante a história dos contos de fadas, porque eles eram histórias aterrorizantes para adultos. Por quê? Não se pensava na criança como ser um agente social em décadas passadas, né? Como você falou, em séculos passados, aliás, século XVII, século XVI, a criança não era esse agente autônomo que a gente faz produtos, né? A gente tem um consumo próprio para a criança hoje. Nessa época não tinha. A criança era uma adulta em miniatura que não dava opinião, que não tinha uma dinâmica ali no seio familiar. Digamos assim, ela ia crescendo e ia se envolvendo nas questões adultas. Então, os contos de fadas eram passados de pessoa para pessoa e vilarejos eram histórias horripilantes. Eram histórias que não tinham preocupação em se adequarem a faixa etária infantil. Até que a gente tem essa guinada da criança, quase que a descoberta da criança, né? Com revolução industrial, com várias mudanças sociais em que as famílias começaram a se constituir como família e veio o advento da escola. Então, todo mundo olhou para a criança. Nossa, tem esse ser aqui em desenvolvimento, né? Como assim a criança me acompanhava em qualquer lugar? A criança fazia qualquer coisa? A criança trabalhava? Normal, super normal. Como até hoje é em algumas sociedades, né? E aí pensaram, e aí? E histórias para crianças? E aí tudo isso foi adaptado, né? E aí a gente tem histórias belíssimas dos irmãos Green, tem histórias belíssimas do Anderson, né? E aí é muito interessante que mesmo assim a gente tem os contos de fadas raiz que ainda são um pouco aterrorizantes, que ainda tem um lobo ali que meio que é trucida a vovózinha e tudo. E aí falando em contos de fadas que tem uma função, né? Quem se interessar tem um livro do Bruno Bettling chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. Eu trabalhei com contos de fadas na minha graduação de letras, né? Meu universo sempre foi infantil. Então mesmo fazendo letras, meu PCC foi sobre contos de fadas renovados. E aí eu tive que fazer essa transposição entre o que é o conto de fadas tradicional e o que são esses contos de fadas renovados. Ou seja, como é que a gente inverte a ordem e aí de repente não é mais o lobo mau, é a chapeuzinha o que é mau. Como é que a gente inverte a ordem e são os três porquinhos que aprontam com o lobo, né? E hoje em dia a gente tem várias histórias nesse sentido que operam bastante num estágio que a gente chama de leitura interpretativa das crianças e que as crianças começam a compreender quando elas estão um pouquinho maiores ali com oito, nove anos, né? São histórias cômicas também e é muito interessante você fazer esse trabalho de contar o conto tradicional e depois contar o conto renovado que a gente chama, né? Conto renovado. E aí a gente tem vários livros, eu tenho vários livros sobre isso. Depois se alguém tiver interesse, pode procurar que eu faça indicação. E ambos têm muita função. O conto de fadas tradicional ensina as crianças a lidarem com as perdas, com a dor. Geralmente são histórias comoventes. Geralmente há toda uma situação conflituosa em que o herói precisa passar para, ao final, ele ter uma redenção. Então há esse processo aí no meio que demonstra para a gente as dificuldades da vida. E aí o conto de fadas renovado vem principalmente com uma criatividade satírica que o mais legal é quando você pede para as crianças fazerem a própria versão delas, né? Também já fiz em sala de aula e foi muito, muito legal as crianças brincarem de como na minha história vai ser o lobo. Ele vai ser o herói ou ele vai continuar sendo o anti-herói. Como a princesa vai ser na minha história? Ela vai precisar do príncipe para acordá-la? Ou ela vai estar ali já com a sua autonomia? Enfim, faz a criança pensar um pouco fora da caixinha, que é também um papel da literatura. A gente começa a abstrair e pensar um pouco fora daquele círculo que a gente vive. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com a Rafaela Marques e até quero destacar aqui o comentário da Lucélia, assinante da Rede Pedagógica, né? Que poderia ter escolhido dois cursos, né? Os assinantes podem escolher dois cursos, acessar as semanas da Rede Pedagógica, essa semana idiomas EAD que eu mencionei e muito mais. E ela comentou, professora Rafaela, que escolheu o seu curso, né? O curso Alfabetização e Letramento. Muito bem, esperta, né? E vai fazer um ótimo proveito aí, com certeza, porque a professora Rafaela começa nesse curso, a falar até do desenvolvimento da infância, das fases da infância, e vai carregando o argumento, falando de psicogênese, de alfabetização, letramento em suas várias dimensões. é realmente um curso muito, muito rico, né? Muito, muito rico. E, professora, o texto literário tem as suas especificidades, não é mesmo? Como distinguir o texto literário dos demais tipos de texto? A gente tem quase que uma diferenciação entre texto literário e texto não literário, dentro do texto literário. A gente tem as poesias, a música e etc. Mas o que caracteriza o texto literário, principalmente, é trabalhar com a subjetividade, né? É um texto que a gente pode trabalhar mais com a subjetividade. Por isso, essa questão de quanto mais a criança lê literatura, mais ela vai compreender a si própria por meio dos personagens. Mas é um texto também em que as palavras não precisam necessariamente serem usadas no sentido denotativo. Então, a gente tem o sentido conotativo, ou seja, uma coisa pode dizer outra. A gente tem várias figuras de palavras, a gente tem a plurissignificação, não está presa a padrões rígidos, por exemplo, de paragrafação, de pontuação. Então, o texto literário é mais livre e isso não quer dizer que seja mais fácil. De jeito nenhum. Deve ser extremamente difícil. Eu falo deve porque não é minha praia, né? Eu faço uma tese, mas não faço um poema. Então, é muito difícil, né? E eu admiro muito quem faz. Eu acho que realmente é uma coisa muito legal. E é difícil, né? É um processo de construção textual diferente. Por exemplo, se você quer aprender a fazer um texto acadêmico, um artigo, uma resenha, você treina. A gente costuma dizer que não é inspiração, é suor, né? Você treina, treina, faz, faz, escreve, escreve, uma hora você vai estar fazendo a resenha. Daquele jeitinho lá que ela tem que ser, que ela tem toda uma formatação. Mas um texto literário, aí já é algo que vai vir primeiro de uma inspiração que você vai ter, de uma constituição de ideias, de uma visão de mundo que você quer passar. Então, é muito diferente, principalmente em termos de linguagem. Aí, mais um motivo, né? Para a gente fazer com que a criança tenha acesso a esse tipo de texto da forma mais rápida possível, né? Mesmo sabendo que em casa ela teve ou tem, mas a gente sabe que nós trabalhamos muitas vezes em comunidades muito carentes e que até o acesso ao livro, que convenhamos, não é barato. Hoje em dia, um livro de literatura infanto-juvenil não é acessível, não é um valor alto para a maioria da população brasileira. Nós sabemos que muitas vezes ela não teve esse acesso. Então, a escola aí entra como um agente mediador da literatura infanto-juvenil até a criança. É função da escola também. Escola precisa ter biblioteca? Sim. Ah, é interessante que mesmo que tem uma biblioteca eu tenho alguns livros na minha sala? Sim. Durante nossa prática docente, nossa prática profissional, nós sabemos que nós, professores, devemos ser a categoria que mais compra material. Acredito que somos. Nós não temos todo o subsídio que a gente necessita nas escolas e realmente a gente compra. Então, a gente precisa ir fazendo o nosso repertório de livros de literatura infanto-juvenil para a gente sempre ter em sala aquela variedade para que o meu estudante tenha acesso. Porque muitas vezes ele nunca manuseou. E só na nossa mão ali na frente, gente, às vezes ainda fica um pouco distante. O manusear o livro, o pegar o livro, o enxergar as imagens, faz parte também dessa construção leitora. E aí a gente entra na relação entre literatura e leitura. Que é uma relação, gente, linear. Não adianta. Um cresce, o outro vai crescer. É diretamente proporcional. Quanto mais a criança lê textos interessantes ou ouve textos interessantes, ela vai ser uma melhor leitora. Isso é fato. É fato. Quando a criança é apresentada a diversos textos bacanas, livros, brinquedos, aqueles livros que a gente abre e eles montam. Hoje em dia a gente tem muito esse estímulo tátil nos livros, né? A gente pega nos livros e os livros têm relevo, os livros montam sozinhos, eles se abrem. Todo esse universo para a criança é interessante, mas é um universo ainda caro. Então, nós professores geralmente somos mediadores dessas primeiras experiências leitoras da criança com um livro de infanto juvenil. Muito bem. Professor, nós temos quanto tempo ainda? Eu sei que tem um compromisso logo em seguida, não é? Dez. Que eu vou tomar uma aguinha para entrar em sala oito. Muito bem, gente. Ontem o professor Gilberto estava em uma aula na Universidade de Brasília e saiu de lá direto para vir aqui para a rede pedagógica. E hoje nós temos aqui também a Rafaela, que é professora da Universidade Católica de Brasília, também fazendo esse esforço para estar aqui com a gente nesse projeto, que é o projeto Rede Leitura. E muito interessante, porque você destacou no início dessa live, professora Rafaela, a importância da leitura, da literatura, do letramento também, para catalisar a imaginação da criança. e a criança é só imaginação. Com o tempo, a gente vai perdendo esse poder que nós nascemos, já nascemos com ele, que é o poder de imaginar. Isso até me faz lembrar o Bentinho, do Dom Casburgo, que é uma criança lá adiante, e depois, com as pancadas, com os desgastes que ele vai sofrendo na vida. e até conheço um político de Alagoas, vi aqui umas pessoas de Alagoas que estão participando dessa live, um político famoso de Alagoas, gosta de falar que as pessoas, às vezes, na política, vão ficando acidentados, passando por escândalos, processos de desgaste. Então, o Bentinho chega bem acidentado no final da vida. Não vou dar spoiler aqui para quem não leu, recomendo esse livro que é maravilhoso, magnífico, é Dom Casburgo, é um livro que o mundo descobriu, é um talento, é a linguagem, é a história, tudo muito legal, recomendo demais. Mas você destacou a importância da literatura para dinamizar o processo de imaginação. E a imaginação que você já colocou é fundamental, é essencial, é inerente ao processo de letramento. Não é mesmo, professora? E eu gostaria que você falasse um pouco agora para a gente sobre a importância também da leitura, do letramento, da literatura, para o desenvolvimento do pensamento da criança, porque nosso pensamento é linguagem, os nossos sentimentos são linguagem, não é? Tudo que nós somos, na verdade, pode ser convertido em linguagem. Se nós excluirmos a linguagem da pessoa, a pessoa passa a ser uma coisa, uma coisa qualquer. Então, professor, você poderia comentar um pouco sobre a importância da leitura, da literatura, para a constituição do pensamento, da autonomia, da integridade da criança? Sim. É interessante assim, a literatura, o se só, ela pode ser boa ou ruim também, como tudo na vida. Aí, a forma como a escola vai resolver trabalhar essa literatura, por isso que a mediação é importante. na escola, a criança tem a mediação do professor para esse trabalho com a literatura. Mesmo quando ela está sozinha no cantinho da leitura, aqueles livros foram pré-selecionados pelo professor. A escola pode optar a trabalhar a literatura por meio de uma visão única, uma visão unívoca, ou pode optar a trabalhar com a literatura por meio de uma visão ampliada. Como é que seria essa visão única? A gente ainda tem alguns textos de literatura infantil, alguns livros que trazem alguns estereótipos, que trazem preconceitos, que hoje em dia nós estamos tentando deixar para trás na nossa sociedade, estamos tentando trabalhar com as nossas crianças. Quando eu só apresento o livro para crianças sem uma problematização, que é uma conduta pedagógica, uma mediação pedagógica essencial, a criança irá absorver aquele livro com toda essa carga estereotipada e preconceituosa que ele traz. Se, pelo contrário, eu pego a leitura desse livro, por exemplo, a gente tem as obras do Monteiro Lobato que foram muito questionadas atualmente com razão e que nós trabalhamos por muito tempo em duas décadas atrás, sem esse senso crítico, sem esse cribo todo que hoje em dia, graças a Deus, nós temos, um discernimento maior e uma crítica maior. Se eu pego uma obra que vem com estereótipos, com preconceitos, com sinalizações que a gente acredite que não deva perpetuar e trabalho com a criança, abrindo o debate, ouvindo a criança, percebendo como ela vai trazer por meio das linguagens, seja oralidade, seja por meio de um desenho, seja por meio de um texto, aquele livro, aí a gente pode ter certeza que alguma conduta emocional, afetiva, a questão das competências socioemocionais que a gente trabalhou muito na última semana pedagógica que são essenciais, estão sendo desenvolvidas. Uma questão que fala na BNCC da literatura que é bem interessante é principalmente que literatura é linguagem, mas é uma linguagem expandida, plurissignificada, por isso a importância, mas também que a literatura nos auxilia no trabalho da empatia. A gente trabalha esse aspecto, essa competência socioemocional da empatia por meio da literatura, porque a literatura permite com que a criança entre no lugar do outro. Por um momento, ela entra no lugar do outro. e aí tem outro aspecto também que trata na BNCC que é bem legal, que é uma habilidade que a literatura trabalha, que é muito importante, que é a questão da aproximação e do distanciamento. Ao mesmo tempo em que eu entro na história e eu tento compartilhar ali os sentimentos dos personagens, eu sei que aquilo é irreal. E isso para a criança é importantíssimo, que como eu falei, ela está na alfabetização, a criança está em uma dessas etapas de Piaget que diz eu preciso sair do totalmente concreto e começar a abstrair. E a literatura tem essa função da criança. Abstrair, mas saber que tem um concreto. Essa abstração não ultrapassa a ponto de ela viver naquele mundo da fantasia. Ela não vai viver no castelo. ela vai abstrair a ponto de saber nossa, em alguma realidade há um castelo e há uma realidade ilusória em que uma princesa ficou lá em cima um monte de tempo e tinha um cabelo que dava para um homem subir. Essas conexões são importantes e fazem com que a criança se desenvolva e leia melhor, escreva melhor. Como eu falei, a literatura é uma aliada essencial ao letramento. Eu não me imagino em sala de aula sem o momento da leitura, sem a leitura do dia. Que aí depois, claro, gente, a gente vai substituindo por outras leituras. Mas sempre no início da aula vocês perceberam o que é a literatura? São os gêneros narrativos? Depois eu vou trabalhar a receita, depois eu vou trabalhar o bilhete em outro momento. mas no momento de prazer, de fruição e que eu quero me conectar com o meu pequeno, eu quero fazer essa conexão inicial que é segura na minha mão que eu não vou te largar, eu lanço mão de uma história. Porque as histórias têm essa função também de aproximação. As histórias nos conectam. O ouvinte e o leitor nos conectam. Isso é fato. Ah, muito bem, gente, muito bem. Eu fixei aqui o comentário da Sônia Underline Almeida 2020, que a gente tinha fixado anteriormente, né, o comentário aqui do batalhão escolar da PMDF, né, deve ser Polícia Militar do Distrito Federal, aqui prestigiando a nossa live aqui, viu, professora Rafaela? Eu já vi que já deu o nosso horário, infelizmente, né, porque é bom durar pouco, aqui na rede pedagógica também. Mas, gente, olha só, a professora Rafaela vai voltar para o fórum que nós vamos fazer lá no YouTube. Essa live vai ficar no YouTube, você pode ir lá fazer comentários, perguntas, você pode compartilhar sua experiência. Isso é uma experiência de aprendizagem em rede. Então, não somos só nós que ficamos aqui falando, não. você também deve participar. Daqui a pouco, então, a live vai estar lá e a professora Rafaela vai interagir também com vocês lá. Professora Rafaela, eu lhe agradeço muito pela disponibilidade, por ter aí feito uma sustenção de suas atividades acadêmicas na universidade para estar aqui com a gente e aguardamos o nosso próximo encontro aqui na rede pedagógica e no projeto Rede Leitura. Sim, eu que agradeço, é muito, sempre muito bom estar aqui com vocês conversando, interagindo. A interação das pessoas de casa é sempre maravilhosa, a gente fica ali tentando ler e tem mais, tem muito mais. Isso aqui foi um peti, né, Edivaldo? Do que vem por aí vem mais coisas, teremos mais slides, teremos vídeos interessantes e fiquem bem, fiquem em casa, tá certo? E até a próxima. Até a próxima, Rafaela, boa aula para você lá na universidade também. Obrigada, gente, tchau. Tchau, até mais. Pessoal, nós estamos então aqui, encerrando essa live, essa live maravilhosa do projeto Rede Leitura, o título foi, o título dessa live é Leitura, Literatura e Letramento, professora, doutora, Rafaela Marques, aqui com a gente, aqui com você na Rede Pedagógica. Se você não faz parte ainda do projeto Rede Pedagógica, eu sugiro que você conheça o projeto e adira ao projeto em www.redeleitura.com.br E aqui eu vi diversos assinantes da Rede Pedagógica, já são, né, quase dois mil assinantes na Rede Pedagógica, se você não é assinante ainda, recomendo que você seja assinante, você pode assinar pagando apenas dez reais por mês ou cem reais por ano, tá, ou cem reais por ano, é muito baratinho, você tem acesso a dois cursos, né, dois cursos de 60 horas, cada curso desse custa quatrocentos reais, por aí você já vê a economia que você faz, né, e como assinante você não paga nada, além do mais você acessa todas as semanas Rede Pedagógica, gente, que se firmaram como a melhor formação continuada e adicional para professores, não sou eu quem está dizendo, é todo mundo que está dizendo, é quem fez nota máxima, né, por falar em nota máxima, a Rede Pedagógica está com nota máxima, também no Facebook, onde nós temos um milhão oitocentos e cinquenta e um mil seguidores, se você não segue a Rede Pedagógica no Facebook, siga também, é uma mídia social diferente, ela tem outras coisas que não tem no Instagram, por exemplo, álbum de fotografias, né, os comentários das lives ficam salvos, olha só, dica para vocês, as lives da Rede Pedagógica acontecem simultaneamente aqui no Instagram e também no Facebook, quando você comenta no Facebook, o seu comentário fica lá registrado, aqui no Instagram, infelizmente, né, quando a live se encerra, os comentários são apagados, não tem como salvar esses comentários, então, de vez em quando, dá um pulinho lá no Facebook, faz um comentário, tá, e também, como eu já disse aqui, nós temos aí no fórum pós-live, depois da live, ela fica salva no canal da rede no YouTube, que é www.youtube.com barra cdcanal barra YouTube, aliás, barra rede pedagógica, repetindo, embolei aqui, www.youtube.com barra cdcanal barra rede pedagógica, a live fica salva lá, a gente faz comentários, um fórum de discussões, os professores também participam, e a aula vai crescendo, vai crescendo, é uma aula viva, temos aqui chamado de live aula, tá certo? Para ser assinante, você pode acessar www.redepedagógica.com .br barra pro, tá? Vamos ficar juntinhos, se você não quiser ser assinante, não quiser comprar curso, não tem problema, a rede pedagógica tem muitos conteúdos gratuitos, aqui não é uma feira de cursos, aqui é um espaço de aprendizagem, obviamente, né, nós temos aí assinaturas, professores, né, que trabalham, são professores muito qualificados, né, obviamente, eles precisam ter uma remuneração, obviamente, não é, mas todo mundo aqui está de acordo, tá, gente, a fazer um trabalho aqui, em grande parte, aqui, a muito baixo custo, para prestigiar vocês, eu quero citar aqui o professor Lino de Macedo, né, que na última live, né, elogiou bastante a rede pedagógica por proporcionar essa formação gratuita, de qualidade, para você, educador, e a rede faz isso com muita alegria, é a razão de ser da rede pedagógica, o professor Lino, que como eu mencionei, estava no Fantástico, aí, né, sendo o consultor educacional desse programa que tem uma audiência incrível, e, né, deu ótimas dicas lá, se você quiser pesquisar essa participação do professor Lino, que faz parte aqui da rede também no Fantástico, vai ser bem bacana. Gente, olha, estamos, então, encerrando essa live no dia 9 de março, nós temos aqui uma live às 19 horas com a professora Mônica Tim, do Elefante Letrado, lembrando que ele esteve aqui ontem, nós prorrogamos o acesso à plataforma Elefante Letrado para todos vocês que estão fazendo parte do projeto Rede Leitura, e para você que é assinante também, até o dia 9, vocês têm acesso irrestrito e gratuito à plataforma Elefante Letrado, lá dentro do curso Literatura Digital, em que vocês já estão inscritos ou podem se inscrever, o primeiro conteúdo lá já tem os dados de acesso para você acessar a plataforma e começar a tirar proveito, aproveitar o acervo com centenas de livros e também de atividades para você trabalhar com os seus alunos, com as suas crianças. Quero desejar aqui uma ótima, um ótimo restante de semana para vocês, quero mandar um abraço aqui para Roseli Ribeiro, Roseli Mari Ribeiro, né? Quero mandar também aqui um grande abraço, deixa eu passar aqui os comentários, tem muita gente comentando, recebi aqui solicitações de vários de vocês, né? Josiane Melo Vinte, Naílza Dionísia, olha só que nome imponente, que nome legal, né? Boa noite para você, um abraço para você, Lúcia Lago Santiago, forte abraço, eu quero cumprimentar a todos vocês, também a Cádia ponto Araújo, que é a rede pedagógica de carteirinho, está todo dia aí, tudo que a gente faz está participando, enriquecendo aqui esses eventos, esses espaços de aprendizagem, forte abraço também para Gisele underline Lopes, com um monte de S aí no final, ela está dizendo o seguinte, olha, sou de Manaus e estou de olho, forte abraço aí para Manaus, cidade maravilhosa, a Rosana ABMS diz que está feliz de participar, quero mandar aí, olha, eu citei que a Lagoas tem, por exemplo, a Cecília Maria Santos de Paripoeira, a Lagoas, que estado bonito, né gente? Que estado bacana, um estado riquíssimo de cultura, um povo realmente empolgante, adoro demais o estado de a Lagoas. Pessoal, então, vamos encerrar essa live, daqui a pouco nós temos nosso fórum em cima, em torno dos conteúdos debatidos aqui, lá no nosso canal do YouTube. Forte abraço para vocês e a gente se encontra aí, estou vendo aqui a Mônica Puro Amor também, que é outra, que é da rede pedagógica, que é rede pedagógica de carteirinha. Olha aqui, olha, um elogio aqui para a Érica, olha, Lúcia, Lúcia Lago Santiago, né? Isso. Érica, você é demais. Muito bem, gente. Quero citar aqui, por fim, aqui, ó, a Ana Maria Ponto Costa, que é de Santa Cruz do Capiberibe. Forte abraço aí para você e para todos os que moram, não é? Aí, nessa cidade maravilhosa. Andréia, que é de São Paulo também, olha, tem muita gente bacana aqui de várias regiões do Brasil e do exterior, gente da Austrália, gente da Turquia, gente de toda parte, né? É forte abraço aí, então, para vocês. Daqui a pouco a gente tem a nossa conversa, nosso bate-papo lá no YouTube. Até mais, pessoal!